Olá, família. Chegamos. O projeto Eu Missionário está chegando para trazer muitas bênçãos para a nossa querida cidade. Independentemente de sua religião, abra seu coração, eleve o seu pensamento ao nosso Pai Celestial e sinta a presença de Deus em sua vida. Senhoras e senhores, com vocês, projeto Eu Missionário, com Israel Costa. Maravilha, maravilha, meu amigo, minha amiga que está me acompanhando aqui. Começou e hoje é em Ibirarema. Escute o que eu vou cantar. Escuta. Tem uma palavra pra você. Quem tem lágrima pra chorar já sabe, vai chorando, porque o que Deus vai fazer hoje pelas ruas de Ibirarema, é coisa inédita. Eu sempre digo, eu não saí de casa por um acaso. Esse dia já estava marcado no céu. Escute só. E pra você que está aqui, já vai compartilhando. Segura certinho. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Sabe o que mais? Deus abençoe, minha amiga. Você mal conseguia falar, mas ele ouviu os teus gemidos. Eu me chamo Israel Costa e esse é o projeto é o missionário. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Escuta. Foi ele quem mandou falar que vai mudar seu rumo. Quem acredita que Deus vai fazer milagres aqui? Ei! Ele está enviando o consolo pra tua alma. Se eu fosse você de Ibirarema, já saia na porta da tua casa. Enxugar essa lágrima do roxo. E pra você compartilhador, você já sabe, eu não preciso dizer nada de novo. Você já sabe, o seu trabalho. Então faça ele agora. Ei! Vai passar. Quem está aqui também canta. Eu sei que essa luta logo vai. Eu sei que já tem gente sentindo aqui. Tá doendo mais. Você não vai parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa. Pode chorar. Vai chegar. Esse é o projeto. Eu missionário. Independente de religiões. Nós estamos unidos numa só fé hoje aqui. Em Ibirarema. Ei! O que você perdeu. Só não se desespere. Pelo amor de Deus. Sabe o que Deus está dizendo pra mim? Israel avisa esse povo. Senhor! Senhor! Ele está enviando o consor pra tua alma Ele te viu aqui, ele te viu Enxugar essa lágrima do rosto Pelo amor de Deus, Deus está dizendo pra você hoje Tenha calma, sabe por quê? Eu vou cantar pra você, olha pra mim Vai passar, sabe aquela luta, só você sabe, não é? Vai passar, e tá doendo mais, você não vai Não deixa a esperança em você morrer Que amiga, pode chorar também, porque hoje Deus visita essa casa E vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Eu tô vendo gente chorando aqui Você vai tendo de volta O que você viu Não Vai lá Márcia Pelo amor de Deus Escuta Vai passar Vai passar Vai passar Prepara pra minha canção situações Quem acredita que Deus fala no meio da rua Todas as vezes que eu saio de casa Eu tenho uma certeza apenas De que Deus vai fazer grandes coisas Porque não é o Israel quem faz Continua sendo Jesus Oh, minha amiga Quem acredita no milagre dela Você não vai voltar pra tua casa da mesma forma que você chegou aqui Isso, pode chorar Escuta Horas difíceis Você passa Fica atrás dela É conflito Tem alguém da tua família aqui? Cadê o esposo dela? Vai lá até ele Corre lá O que Deus tem pra fazer é com a família Ah Não há o que Deus não faça Pra dar vitória Acha ele aí Quando a gente entrega tudo Ei Oh, meu amigo Oh, glória a Deus Escuta Se a tua luta É tempestade que não passa Não há o que Deus não faça Pra dar vitória Ele te conhece Ah Escuta Deus abriu o caminho pra você passar A calma Acalma a tempestade E a fúria do mar Sabe o que ele está dizendo pra você? A promessa está de pé Ele te chamou pra ser grande Queira o inferno ou não A tua história A tua história Quem escreve a ele Se prepare Porque as tuas mãos Contemplarão milagres Por onde elas passarem E agora eu achei a família A família É assim que ele faz Falta só Adeus 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 Escuta Vamos continuar É Tem muito mais pra Deus fazer É só o começo E viraremos Se eu fosse você Eu saia na porta da tua casa Deixa eu falar com quem está na live Meu amigo Escute Quando a gente Entrega tudo Ao Senhor Tá me escutando? E compreende O seu modo de agir Eu quero saber dos compartilhadores Vocês que estão me acompanhando aqui Pegue o teu celular e compartilha É Ibirarema Eu quero ver você Na porta da tua casa Cansa comigo, vai Deus abriu caminho pra você passar A calma, a tempestade e a fúria Do mar E tem mais Envia os teus anjos pra contigo lutar A bênção já é sua Basta acreditar A porta que ele abre Ninguém pode fechar A vitória é sua Escuta Começa a louvar Adeus 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 A Deus abençoe você Minha vida Com a saúde Adeus Ei A louvar a Deus Ele abre a porta Pra você passar E ele faz caminho No meio do mar E a tempestade Ele pode acalmar Ele é Deus Aleluia Tem gente de fé Tem gente de fé aqui Ei É Deus Escuta Eu me chamo Israel Costa E esse é o projeto Eu Missionário Eu não saí de casa Simplesmente pra fazer barulho Na tua porta Eu vim aqui hoje Pra cantar pra você Abraça ela Abraça ela Márcia Segundo cada amigo Isso minha amiga Olha pra mim Estou mais uma vez aqui Eu vim falar contigo Escuta Apenas olhar Pra você Seu rosto Sofrido Olha pra mim Não se lembra de mais Ninguém aqui Seus olhos Refletem Tristezas São noites Às vezes Chorando Caminha Esmo Na vida Às vezes Sem saber Onde vai chegar Se for mentira Você pode me desmentir Aqui Fala que eu Te escuto Podes contar Comigo Amiga E sinceramente Eu quero Orar Por você Ei Chega De correr Perigo Sabe o que Deus Está dizendo Pra mim Israel Tem gente Que veio hoje Pra Ibirarema Com o coração Cheio de medo Mães Que vieram hoje Pra buscar Bençãos Pra filhos Filhos Que estão Entregues As drogas E você está com medo Do perigo Que ele está correndo Mas saiba hoje Mãe Saiba hoje Pai Que Deus está libertando Esse coração Hoje é seu dia E tudo vai voltar Eu choro Meus Compatilhadores Cadê Ei Vai Como chuva De verão Que certamente Vai passar Ibirarema Vem pra porta De casa E já avisa Todo mundo Que eu estou chegando Esse é o projeto Eu missionário E eu me chamo Israel Costa E esse povo Está aqui Porque tem milagre No meio da rua Hoje está olhando Pra você agora Somente ele Deus abençoe você Apagar o teu passado Libertar teu coração Pode chorar mesmo Pode chorar Hoje é seu dia E tudo vai mudar E o choro vai ter fim Minha amiga Acredita Como chuva de verão Que certamente Vai passar A felicidade Ela vem Para Alguém aqui Fica com as crianças Fica atrás dela Fica atrás dela Fica atrás dela Mãe Escuta Fala que eu Te escuto Pode segurar o celular dela Vai chorar Vai chorar comigo Olha pra mim Sinceramente Deus vai fazer milagres Aqui agora Ô glória a Jesus Pode chorar mesmo Ô Senhor eu levanto E vocês levantam As suas mãos também Senhor nós levantamos A mão agora Sobre a vida Desta mulher Senhor toca As estruturas dela Senhor meu Deus Nós repreendemos Todo mal Senhor aquilo que tira Paz Aquilo que tira Tranquilidade Senhor essa vida Ele pertence Senhor todo plano Maligno que fizeram Contra ela Está desfeito Em nome de Jesus E você vai dizer comigo No 3 1 2 3 Ah Em nome de Jesus Hoje é seu dia Tudo vai mudar Teu choro Vai ter fim Você Pode acreditar Como chuva de verão Que certamente Vai passar Quem faz é ele É da forma dele Na hora dele Ei Ela vem Para ficar Ah Para lá Ei Ei Prepara pra minha canção Projeto Santo Porque tem gente aqui Que precisa ouvir isso Deus abençoe minha amiga Coloca pra minha canção Projeto Santo E pra você que está na live Já vai compartilhando Esse é o projeto Eu Missionário E nós estamos hoje Em Ibirarema E Deus já começou A falar com esse povo E quem está me acompanhando Aqui também recebe Também recebe Escuta Ei Meu amigo Minha amiga Prazer imenso Estar aqui Escuta Parou Pra que ficar assim Se você tem o sangue De Jesus Eu estou ouvindo Não olhe para trás Olhando Olhando nele Você vai Vencer Pode chorar mesmo Pode chorar mesmo Pode Você sofrer mesmo E você Sofrer uma rejeição Pra viver Posso te dizer uma coisa Derrota 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 não é de Deus Pois ele só venceu Ele nunca Perdeu Você Você aqui que tem fé Levante a sua Jum Comece a adorar Chegou a hora Alguém abraça ela Ei Fica atrás dela Enquanto Enquanto vou cantar Jesus Vai te tocar E vai ser Agora Agora É no nome de Jesus Senhor Nesse momento Pai Toca na carne dela Rei Sonha Tira as forças Só fica atrás dela Arraço Glória Jesus Pai Todo mal Seja desfeito Senhor Na carne Na alma Em nome de Jesus Fica atrás dela Oh glória Oh glória Em nome de Jesus 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 Você não tem mal Você não tem Não tem autoridade Sobre a vida dela não Ora Acaba a suia Ora nesse Em nome de Jesus Seja liberta De todo espírito maligno Agora Agora Diga teu nome Sônia Diga Sônia Sônia Eu Eu Pertenço Pertenço Ao Ao Senhor Senhor Jesus Jesus Dê glórias a ele Glória Senhor Glória Em nome de Jesus Em nome de Jesus Deus Deus já Começa a libertar Gente Deus Começa a libertar Vem comigo Sônia Escuta Levante a cabeça Não é Não é Não é hora Sônia Sônia Quem é vencedor Quem é vencedor Tu és o vencedor Sabe o que eu costumo dizer? O eu missionário mudou Sabe por quê? Agora é uma caminhada de milagres Enquanto gente caminha no meio da rua Esse é o hospital Que Jesus encontrou nesse tempo Pra fazer milagres Ei A luta Deus diz que acabou Minha amiga Sobre Abraça ela Tá vendo? É assim Aguenta firme Que tudo vai mudar Olha pra mim O tempo vai passar E tu não vais lembrar Do vento que passou Pode chorar mesmo Essa dura prova Deus está pondo Um fim É isso É isso É isso Que Deus faz Essa família Vai sorrir De novo Você vai sorrir O fim da prova Vai passar Deus acalma O vento Chegou o fim Do teu sofrimento Sabe o que Deus está dizendo Pra essa família hoje? Deus está estreitando relacionamentos Dentro dessa casa Mudando a história Oh glória a Jesus Dando um tempo De mais alegria De mais alegria Sem mais Confia Não cedo ao opressor Resista Diz pra ela Você é vencedora No em breve Tudo isso Vai findar Escuta Na tua vida Tudo novo se fará Oh Márcia Deus diz que acabou Fica atrás dela Só resta pouco tempo Olha pra mim Posso dizer? Aguenta firme Pode chorar Chora, chora Vai, vai, vai O tempo vai passar E tu não vais lembrar Do vento que passou Em nome de Jesus Pai, toca, 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 toca Agora Deus está pondo Em nome de Jesus Enxugar Alguém me ajuda Faz som Levanta ela O som O chão está muito quente Põe ela sentadinha ali Isso é as estruturas dela Que Deus está mexendo Sabe o nome disso? É cura É cura É cura É cura Põe ela ali Senta ela Isso Ei Senhor meu Deus e meu Pai Nesse momento Senhor eu oro Senhor Pelos sentimentos dessa mulher Oh Senhor repreenda Oh Pai Oh Pai Tudo mal Senhor Seja na carne Seja na alma Em nome de Jesus Oh Pai Senhor Nós acreditamos Que o Senhor faz o impossível Aqui e agora Não só por ela Mas por gente de dentro Da casa dela Que não está aqui Senhor Que ela volte pra casa dela Hoje com a benção Em nome de Jesus É assim que Deus faz E você não se escandaliza Escuta Se a gente colocar A nossa fé em ação E confiarmos E orarmos A Deus Sabe o que é que acontece? Ei Ele ouve E responde E você vai cantar comigo assim E dá tudo certo Cante Cante pra Ibirarema ouvir Vai dar tudo Não, não Eu quero ouvir melhor Eu quero ouvir melhor Vai dar Se a gente colocar A nossa fé em ação Ei Vai dar tudo certo Quem acredita? Quem acredita? Vai dar tudo certo Pra você que está na live Você já foi parte Você já fez a tua parte A nossa meta hoje é chegar A 15 mil alma E eu sei que os nossos Compartilhadores Estão aí trabalhando Incessantemente Então por favor Meu amigo No final Eu vou orar por você É Escuta Ei Vai dar Tudo certo Olha que boa notícia Eu sei que a vida Não é Só feita De momentos Bom Há momentos Difíceis Mas tem mais Segura aí Mas Segura aí Confiar E crer em Deus Ele ouve E responde E responde E dá tudo certo Tem gente aqui que precisa entender isso Vai dar tudo Se eu fosse você eu cantava Vai dar Vai dar tudo certo Eu sei E se a gente Colocar Ah não segura aí Vai dar tudo certo Tem gente aqui que não entendeu Vai dar tudo certo Meu Deus Escuta Vai dar Tudo certo Pra você que está me acompanhando aqui Se a gente colocar A nossa fé Escuta Escuta Vai dar Vai dar Tudo certo Vamos lá Cante comigo Já deu tudo certo Ei Vida pra mim Já deu Tudo certo Eu quero ver Quem está nos acompanhando aqui Adriana Ribeiro Maria Lúcia Célia Cristiana Lopes Cristina Silva Ei Vai dar Tudo certo Meu amigo E vai dar Tudo certo Tudo certo Eu sei Se a gente Colocar A nossa fé Pra você que é de virarema Eu quero te ver Na porta da tua casa Manda mensagem pra alguém Deus abençoe Minha amiga Já deu tudo certo Segura aí Solta pra mim A canção vai passar Solta Posso cantar pra você? Abraça ela As duas Isso Escuta Eu tenho uma palavra Pra você Pode chorar mesmo Não desanimes Sabe o que é que aconteceu? Tudo que você Pediu a Deus Deus me mandou te dizer assim Já está vindo Oh maravilha É Esses dias Deus Isso Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Tem um recado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto